A vítima trabalha há cinco meses como motorista de aplicativo e alugou um carro para exercer a função. Na manhã desta quarta-feira, ela foi surpreendida por um assaltante que levou o veículo em um cruzamento no bairro Navegantes. Eu estava na Avenida Bahia, na Avenida Brasil com a Bahia, eu acho. Parei ali numa placa de pare para seguir, né? Estava esperando os carros passarem e veio o rapaz assim da esquerda. E aí já veio apontando a arma, dizendo desce, desce do carro. E aí eu disse só, espera um pouquinho, tem que destravar. E aí ele continuou apontando a arma e aí eu desci, ele arrancou o carro, ainda entrou na contramão, ainda estava toda atrapalhada. E saiu com tudo, com o meu carro, com o carro, com o celular, com a minha bolsa. E aí tinha uma moça ali de uma clínica que estava abrindo, eu pedi ajuda para ela, a gente ligou para a brigada. E aí eu comecei a fazer os trâmites, né? O crime aconteceu bem no início da manhã. Era por volta de dez e meia quando a Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação do roubo. Precisou apenas de meia hora para que os agentes encontrassem o carro abandonado na região das ilhas. Em alguns locais naquela região, com histórico de abandono de veículo roubado, de desmanche de veículo roubado, os policiais conhecedores da região acabaram achando o carro escondido em um beco. Um suspeito foi preso. Ele já é conhecido das autoridades. Ele falou para os policiais que já haviam prendido ele em outra ocasião, que dessa vez não tinha sido ele, pois ele trabalha, entre aspas, com furto de estepe e não com furto de carro. A gente se sente frágil, sem força, sem nada e fico feliz que pelo menos algumas coisas se recuperaram. Graças a Deus que não aconteceu nada comigo, enfim, os bens a gente vai recuperando.